Estradeiros queridos, sou Marília, a protagonista dessa história que era para ser uma história de um dia, uma cirurgia com um procedimento que no frigir dos ovos se transformou em dois sem eu saber. Como vocês viram no vídeo anterior, fui operar a vesícula e sem eu saber, ele já reparou minha hérnia também. Eu estava até achando que eu ia operar de novo no final do ano, já não vou mais. Até então, maravilha! Fui liberada no mesmo dia, voltei para casa, mas não podia ser algo tão fácil, sem emoção nenhuma e comecei a sofrer alguns dias com vômitos. Sem raciocinar muito, achei que eu tivesse uma adaptação atípica da falta da vesícula e nessa mentalidade de brasileiro de querer primeiro falar com o médico, nem pensei em chamar a emergência. Esperei até segunda-feira e falei por telefone com o médico. E o que ele me disse? Se vomitar de novo, vá para a emergência. E foi o que eu fiz. Terça-feira, depois de dois vômitos, às cinco e às sete da manhã, fui para a emergência do hospital que ele tinha me operado. E aqui inicio a segunda fase da minha hospitalização. Vem com a gente ver minha trajetória, tentando descobrir o que eu tinha. É, tive de voltar para o hospital. Foi feita uma tomografia e vi que tem uma obstrução. E bem provável que eu vá operar essa obstrução porque não está passando nada. Eu estou vomitando bilis. Oi, gente. Estou internada. Vomitei muito em casa e, afinal de contas, acabei na terça-feira de amanhã aqui. Me retubaram para poder tirar a bilis. Olha aqui como é verde. E, na verdade, agora eu estou esperando que me conectem tudo de novo. Basta conectar aí todos os aparelhos. Sim, tem aqui cabos aqui para entrar o que está ali. Isso, para sair aqui. Bom, mas fala o que aconteceu. Deu uma complicação? Deu. Deu uma complicação. Eu fui fazer uma tomografia e viu que tem uma obstrução no intestino. Eu estava planejando voltar em novembro para fazer a segunda operação, que era consertar a hérnia acima do umbigo. Porém, ele já tinha consertado. Mas algo deu mal. Deu ruim. E tive de voltar para cá. E tudo está indo na conclusão de que amanhã eu vou operar de novo. Então, estou aqui. Também deu uma parada renal. É, porque eu não estou usando, né? É, tudo está sendo drenado por aqui. A água que eu estou tomando. Que está tomando soro e está tomando água. A água mesmo está indo por ali. E muita sede. Diz que eu estou desidratada, por isso que eu tenho muita sede. E ontem passei uma noite do cão. Porque não queriam me dar água nem gelo. E... Mas de manhã cedo o médico permitiu. Então, estou aqui. Essa intubação foi assim a coisa mais triste que eu passei. Porque... Então, eu passei duas vezes. Sim. Primeiro o maior. Depois o menor. O menor foi mais fácil. Mas, nossa, que coisa horrorosa. E a minha garganta está machucada. Ali na língua e a garganta, né? Por causa da intubação errada. E da intubação certa, né? Ah, é. É uma coisa muito incômoda isso aqui. Mas a gente se acostuma com tudo. Pois é. Estou aqui... No... No quarto do hospital. Já são quase meia-noite. O Raul já foi embora faz tempo. E eu estou aqui com ameaça de operar amanhã de novo. Tenho uma obstrução. Não é minha hérnia. Pelo que disse o médico... O médico... Sócio do médico que me operou... Que... Essa hérnia foi resolvida. E não tem mais nada aí pra arrumar. Porém, acho que abriu em outro lugar. Porque... Eu não estou podendo comer. Não seguro nada no estômago. Porque... Enche de bilis. Então... É... Amanhã parece que ele vai enfiar uma câmera... Pra saber o que que é pra poder consertar. Eu não estava fazendo pum. Já fiz dois. Isso é ótimo porque... Mostra que a passagem começou a ser liberada. Então, agora... É esperar amanhã de manhã. Eles me deram muita água com gelo. Eu acho que eu abusei um pouquinho do gelo. E... Então, eu tenho... Estou com a garganta um pouquinho irritada. Agora estou procurando não comer gelo. Mas culpa deles. Porque eles que me deram gelo... Falou que eu não podia... Muita água. Então, eu tinha que intercalar... Gelo com... Como é que chama? Com água. Agora eu drenei a água do... Aqui... É... Praticamente gelo. Não. Aqui é... Aqui é minha água. Aqui eu bebo. Tirei todo... O... O gelo. Nessas duas... Tem só gelo. E até amanhecer ele vai... É... Ficar... Derretido. E como não está indo para o estômago... Está indo para isso aqui... Não. Está indo para esse aqui... Então, eu posso beber. Eu estava muito desidratada. Minha boca muito seca. Agora, eu comecei a tocar esse treco aqui. É um saco. E não tem nada dobrado. Não sei porque está tocando. Nessa tela, o Raul sabia o que se passava comigo... Antes de entrar em cirurgia... Quando já estava operando... E ao finalizar a cirurgia... Quando fui levada para o CTI. A que também... Me monitorou na primeira operação. A morte chegou, Primos. Eu estou bem... Mas... Não posso comer hoje. A operação... A segunda foi hoje de manhã. Soube agora que... Parece que tiraram um pedaço do intestino. E... Era um nervo bloqueando. Não sei direito... O que... O que passou... O Raul aqui... É que... Estava lendo... Acho que tem um reporte no... Aonde? Mandou mensagem de texto. Ah, mandou mensagem de texto. E... Estou com a boca muito seca. Mas não posso beber nada até... Na... Amanhã. Amanhã vou poder comer e beber. Mas... Estou indo. Não tenho dores. Já da primeira operação... Também não tinha dores. O que eu reclamo muito... É a boca seca. Então eu posso enxaguar a boca... Com água... E jogar num outro copinho. Mas está com uma cara... Muito melhor do que estava antes. Antes da cirurgia e... Mesmo depois da outra cirurgia... Você não estava com essa cara. Você está radiante agora. É... Legal. Ainda não identificamos direito... O que são essas luzes. Mas cremos que a enfermeira... Desde o corredor... Pode ver se o paciente está na cama... Ou fora dela. Aqui o Raul gravou nas terras do hospital... Mostrando como é bonito o seu entorno. Se vocês quiserem... Podemos fazer uma live... Respondendo sobre planos de saúde... Como funciona... Quanto eu paguei nessas duas operações... E responder perguntas. Deixem nos comentários... Se vocês querem isso. Hoje eu tive um problema aqui no hospital. Eles me deram... Um consumir... De carne... Que é puro sal. Eu reclamei... Não me trouxeram outro... A enfermeira me trouxe um de... De galinha. Mas esse não tecou de nada. Nem de galinha. E... Amanhã... Falou que vão chamar... Nutricionista para mim... Porque... Estão me dando... Eu tenho sal alto... Nossa... Se o meu... Outro médico ver isso... Ele tem um infarto. Eu tenho já o sal alto. E me deram um treco que é puro sal. Eu joguei esse copo inteiro de água... Num tantinho de... De... Consumir aqui... E tá bebível agora. Mas... A comida deste hospital... Por enquanto... Deixa a desejar. Porque afinal de contas... É um... Eu tô com uma dieta líquida. Eu não posso pastosa. Tem de ser líquida. Acho... Não tenho certeza. Mas possivelmente... Saiu hoje. Mas recebi agora... Meu café da manhã. É... A partir de ontem... Eu pude comer... Comida de gente. Antes tava uma... Dieta líquida. E... Não tinha como. Era uma coisa... Muito ruim. E... Vamos ver o que eu vi hoje. É... Hoje veio... O primeiro café da manhã decente. Então tem... English muffin. Com... Porco. Uma banana. Aqui tem água quente pra fazer chá. E ali tem coisas pra colocar. É... Podia ter colocado mais... Mais coisa, mas... Eu não tô conseguindo comer muita coisa. Então eu achei que seria desperdício... Acabei não pedindo. Tchau, gente. Vou comer. Vou mostrar pra vocês o meu quarto. Essa é a entrada. Aqui foi a comida do meu almoço. Aqui a porta do banheiro. Banheiro muito bom. Uma cadeira pro paciente. A minha cama. Acabaram de tocar roupa de cama pra mim. Aqui tem... Pra jogar... As roupas de cama... Suja... Fronha... Essas coisas. Lixeira. A flor que o Raul me deu. Olha que coisa linda. Já vou dar a aguinha pra ela. Ó... Aqui é o sofá cama. O Raul não tem dormido aqui. Por causa do... Do Tito. Nós estamos com o hóspede canino em casa. Essa é a mesinha aqui. Que me dá apoio. E é aqui que eu tenho ficado desde que eu operei a segunda vez. Vamos levar ela aqui pra ter um pouquinho de luz. Porque ela também gosta de luz. Olha, ela tem um monte de broto pra abrir. E essa é a vista que eu tenho do meu quarto. Aqui... Eu acho que é... Casa de Máquinas. E... Aqui tudo em volta faz parte da universidade. Se não me engano, este prédio aqui... Oh, perdão. Esse prédio aqui... É... O prédio das crianças. Onde elas estudam. Prézinho maternal. Imagina uma universidade que você já entra... Desde do prézinho. Eu... Ficou de louco. Esqueci de mostrar o banheiro. Aqui tem... O vaso, né? Tem uma ducha aqui. Não conheci ainda. Não fomos apresentadas. Ui! Tem de escovar o cabelo hoje, que ainda não escovei. Aqui onde escovo o meu dente. Onde eu lavo a mão depois do banho. E um lixinho. Então... Aqui, se a gente precisa, puxa esse... Esse cordãozinho. E pede por ajuda. E aqui tem uma coisa engraçada que eu não sei para que serve propriamente. Mas é um chuveirinho. Se aperta a descarga, ele sai por aqui e não lá por baixo. Eu queria saber a real função disso. Daqui da minha cama, eu vejo a televisão. Mas o som não sai por lá, não. O som sai por esse falantezinho aqui. Esse é o controle que a gente tem. Onde a gente pode chamar nesse botão vermelho aqui, a enfermeira. Aqui a gente liga a TV. Aqui tem controle de canal e aqui de volume. O resto ainda não dei muita olhada, não. Acho que não me interessou. Aqui é a estação de serviço das enfermagens. Conta, Raul. Qual a história aqui do... Onde está o hospital, onde está a universidade, né? Fala. Construíram um aeroporto. Quem é que doou? Ninguém doou, eles compraram. Compraram de quem? Porque eu perdi essa parte. Compraram de uma família. Fire, não lembro o nome agora. Inclusive, compraram de uma família a Marinha. E construíram um aeroporto. Esse aeroporto foi usado para treinamento dos pilotos navais na Segunda Guerra Mundial. Uma pista redonda, né? Que você falou. Uma pista com formato de roda de carreta. Olha, que legal. Eles chamam de formato de roda de carreta. Era redonda, a parte de taxiar e as pistas eram cruzadas. Então, parecia o raio de uma roda de carreta. Olha. E foi usada durante toda a Segunda Guerra Mundial para treinamento. Aí, depois, eles quisiam vender de volta para a família. Quisiam entregar isso. Não tinha mais utilidades. Aí, afinal, não. Isso foi loteado, provavelmente. A Nova comprou a maior parte do terreno. A Nova já existia como universidade? Como instituição, eu não era universidade. Aí fizeram na universidade e nós estamos praticamente na área da... Aqui há três quadras, três quarteirões, mais ou menos. Começa a pista. Eu estava acompanhando no Google. E ainda dá para ver um pedacinho da pista. Nós estamos no corredor cheio de quarto. É. Deixa eu mostrar aqui a janela. Aquilo lá no fundo parece um castelo. O Raul falou que também faz parte da Nova. Sim. Tem várias faculdades. Tem medicina, engenharia e... E ali tem um corpo de bombeiro. Tem high school, tem middle school. Não sei se tem primário. Ah, deve ter. Se tem... Se tem os outros, tem primário. É possível. Esse é um painel. A Raul está mostrando onde sou eu. Estrada Maria. Marília. E aqui... Mudou alguma coisa? Mudou para baixo aí. Doutor Baixiraz, não sei. Eu não sei quem é esse. Eu acho que foi quem... Mudou. Não tem mais um coraçãozinho. Você não está mais conectada? Estou. Tem que reclamar. Quanto é o coração? Esse coraçãozinho aqui... O meu tinha só coraçãozinho. Agora tem esse triângulo. O que é o triângulo? Eu não sei o que são esses símbolos. O meu é o 455. Aí ele muda. Então, o triângulo agora não tem nada mais. Aqui tem uma sala no andar. Eu acho que isso tem em todos os andares. Uma sala de espera. Tem uma máquina de café aqui. Aqui... Mas a máquina está quebrada. Então, vamos a ver. Buscar outra máquina. E o Raul quer buscar outra máquina. No andar que eu fiz a cirurgia. Que é no segundo. Eu sei que a máquina de... Está aqui? Que a máquina de cirurgia está funcionando. Hehehehehehe. Thank you. Por favor. Aqui foi que eu vim a primeira vez. Para fazer o pré-operatório. Para lá. A cirurgia aqui à direita. A direita? Sim. Onde você vai? O café está ali? Onde você vai? Onde você vai? Ah. Ah, tem o lobby. Deixa eu passar aqui. Aqui é o lobby. Ali tem uma cafeteria. E um restaurante ali. É. Também já passei por aí. Aqui é a entrada principal. Conhecida como Main Entrance. Aqui é que está sendo operado. Sim. Que hoje não tem ninguém. É. Mas aqui estão... Marcado que vai ser. Está schedule. Sim. E aqui que o Raul via. O status. É. Da minha cirurgia. Das duas, né? Das duas. E o Raul alimentando o vício dele. Não deixe de nos dar o seu like. Para vocês é de graça. E para a gente é muito valioso. E se inscreva se não for inscrito. E clique no sininho. Para que o YouTube notifique você quando tiver um novo vídeo nosso. Já juntei todos os meus cacarecos. O Raul tinha trazido um monte de coisinha aqui para mim comer. Está levando tudo. E está levando tudo de volta. E agora já trouxeram a cadeira de roda para eu ir sentada. Depois desse vídeo, voltamos à programação normal. Os últimos vídeos do Uruguai. Um abraço a todos. E que Deus os abençoe.